Música Durante 60 anos, a ONU vem realizando congressos para fortalecer a cooperação internacional no apoio à justiça criminal e na luta contra a ameaça global do crime. Música O primeiro congresso, realizado em Genebra em 1955, adotou as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros. Música Em Londres, o segundo congresso fez recomendações sobre os serviços especiais da polícia para a justiça juvenil. Música No terceiro congresso, o que aconteceu em Estocolmo, o tema principal foi a prevenção da criminalidade. Música O Japão foi o palco do quarto congresso, que foi o pioneiro em realizar reuniões preparatórias e o primeiro a adotar uma declaração. O congresso, de 1975, discutiu o crime organizado e fez recomendações sobre como proteger as pessoas de torturas e de outros tratamentos e punições cruéis e degradantes. Música O sexto congresso focou no desenvolvimento de alternativas à prisão e foi o primeiro a atender demandas específicas das mulheres presas. Durante o sétimo congresso, foi aprovado o Plano de Ação de Milão, que chamou a atenção para o crime como uma preocupação global, pois dificulta o desenvolvimento econômico e social, além de ameaçar os direitos humanos e a segurança. O congresso em Havana foi movido por discussões acerca da prevenção e controle do crime organizado e do terrorismo. Cairo foi o local escolhido para o congresso de 1995, que considerou a assistência técnica prática para o fortalecimento do Estado de Direito. O congresso de Viena recebeu o novo milênio destacando os desafios da justiça criminal e do combate ao crime no século XXI. A declaração do décimo primeiro congresso, que aconteceu em Bangkok, discutiu a ameaça da corrupção e lançou as bases para reforçar a cooperação internacional. O décimo segundo congresso, que ocorreu em Salvador, na Bahia, se propôs a pensar sobre a reforma da justiça criminal e sobre maneiras de prevenir e controlar novas formas de crimes emergentes em todo o mundo, como o cybercrime. E agora, 60 anos depois, a tradição permanece, com o governo do Qatar hospedando o décimo terceiro congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, que tem como foco a ligação entre o crime e o desenvolvimento. O congresso vai considerar novas formas de cooperação internacional e a participação do público através das discussões em Doha.